Aonde se dança melhor e tem mulher bela Aonde se dança melhor e tem mulher bela É no salão do Miguel da Capela Aonde se dança melhor e tem mulher bela É no cantinho nordestino do Miguel da Capela Tem baile sábado, domingo, feriado Tem na terça e tem na quinta E o salão sempre é lotado e quem vai uma vez Já fica acostumado, já não arruma um casamento Se for doente ou se for casado Aonde se dança melhor e tem mulher bela É no salão do Miguel da Capela Aonde se dança melhor e tem mulher bela É no cantinho nordestino do Miguel da Capela É hoje que vai pegar fogo lá no forró de Miguel da Capela Quem for pra Santos faça logo uma visita No cantinho nordestino na rua Júnior Mesquita Tô lhe falando e se você não acredita Então vai lá, vê o que é mulher bonita Aonde se dança melhor e tem mulher bela É no salão do Miguel da Capela Aonde se dança melhor e tem mulher bela É no cantinho nordestino do Miguel da Capela Tem baile sábado, domingo, feriado Tem na terça e tem na quinta E o salão sempre é lotado e quem vai uma vez Já fica acostumado, já não arruma um casamento Se for doente ou se for casado Aonde se dança melhor e tem mulher bela É no salão do Miguel da Capela Aonde se dança melhor e tem mulher bela No cantinho nordestino do Miguel da Capela